Aproveitando o trânsito aqui, passando primeiro pra dar os parabéns aí pro Jorge, Feizinho, Pato, pelo protesto de hoje E tentar só explicar pra rapaziada aí que não entende, que não é sobre o avião, não é sobre as duas derrotas As cobranças, elas são necessárias porque a gente só tem se desfeito dos jogadores, entendeu? Agora o Giovani tá indo embora também, nem chegou a mostrar toda a qualidade e amadurecer Pra que o Palmeiras pudesse aproveitar o que ele tem de melhor Ou seja, a gente tá perdendo, perdendo, perdendo qualidade e reposição não vem na mesma qualidade Então a gente necessita de reposição, a gente necessita de contratação e não tem tempo pra isso E não tem tempo pra isso Não adianta querer justificar que esse ano, já conquistamos esse ano, a gente já teve dois títulos esse ano Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Então a gente perdeu uma série de jogadores que estavam encaixados no esquema, com qualidade E a gente não tá repondo com a mesma qualidade que saiu Ou seja, Palmeiras hoje é um dos clubes financeiramente no país mais equilibrado Mais equilibrado A justificativa então, essas historinhas aí de que Ah, não podemos fazer loucura Ah, não podemos não sei o que Não tem essa de fazer loucura Não é fazer loucura São contratações pontuais de quem vai vir pra resolver, quem vai vir pra jogar Quem vai vir com qualidade Não tem que fazer loucura Tem que fazer o que o time precisa Você entendeu? Vai custar caro? Vai O problema dos clubes que quebram O problema que ficam usando isso Ah, veja como tá o clube, o caramba O problema não foram as contratações O problema não foram as contratações O problema são os desvios de dinheiro Você entendeu? A forma como essas contratações foram feitas Pagando grana pra Deus e o mundo Às vezes você tem o empresário Mas aí você tem o procurador Aí você tem o cara que apresentou o empresário E aí você tem o cara que apresentou o procurador Ou como no caso do Palmeiras Até pai de ex-atleta nosso recebeu comissão Entendeu? Então o grande problema Não é você contratar o jogador e o jogador sair caro É a forma como faz O desvio de finalidade Ou o desvio de que esse dinheiro tem que ser aplicado É aí que esses clubes quebram Você entendeu? E a gente... Nós temos hoje alguém na direção do clube Que não precisa desviar de dinheiro Que não precisa roubar dinheiro Ou seja, é só fazer a coisa certa Ah, vamos fazer loucura Não é questão de fazer loucura Você ter grandes elencos Você não adianta ter só um time Você ter grandes elencos Não é grande de quantidade Grande de qualidade Você conquista E você conquistando O dinheiro retorna Não é assim que funciona? Você tem premiação Você tem premiação da Copa do Brasil Avançando Tem premiação do Campeonato Paulista Você tem premiação da Libertadores Avançando nas fases e chegando na final O seu... A sua imagem Passa a valer muito mais E é isso que o Palmeiras tem feito E é isso que o Palmeiras tem que continuar fazendo Porque isso tudo traz receita Mas pra isso tudo continuar acontecendo Você tem que ter um grande time Você tem que ter um grande elenco E você tem que fazer reposição A altura do que saiu E é o que a gente não tá fazendo E foi esse o protesto Protesto não é porque perdeu dois jogos Protesto não é porque... Até porque a Mancha já tem falado isso De contratações há tempos, né? Aliás, quem tem um pouco mais de lucidez Já vem falando isso aí Desde que a presidente assumiu o clube Que ela assumiu com o discurso de montar grandes times E quando passou um tempo Veio com esse discurso aí De que não dá pra se fazer loucura Que o problema são os desvios A gente entende que o problema é a roubalheira mesmo Você entendeu? Mas ela não precisa roubar Ela só precisa fazer o que a gente precisa Que é uma reposição com qualidade do que saiu Entendeu? Então o problema não é o avião Entendeu? O que incomoda O que incomodou É que usou o Palmeiras Pra fazer a apresentação da aeronave que ela comprou Parabéns pra ela Legal pra caralho Que ela comprou um avião novo Porra Entendeu? Se vai ajudar o clube Legal pra caralho também Então o problema não é a aeronave que ela comprou É que se usou o clube Pra fazer a apresentação de uma aeronave Que pertence a uma terceira empresa dela O quarto, quinto, décimo, sei lá Mas não é uma empresa que patrocina o Palmeiras E essa empresa foi lançada no mercado nacional De forma brilhante De forma muito inteligente Só que usando o nosso clube É isso que incomoda Existem pessoas que não se incomodam com isso Tudo bem Uma parte que se incomoda Vai poder falar Tem o direito de falar E é isso que aconteceu Não é questão de avião Deixar de avião Duas derrotas A questão é que a gente precisa De reposição A altura Do que a gente tá perdendo E a gente não tem E o pouco de qualidade Que a gente poderia ter No caso do Giovani Né? Tão vendendo já Nem deram tempo De o moleque jogar mais Amadureceu Caramba Entendeu? Aliás, muito estranho também, né? Giovani veio Fez uma sequência de jogos O caramba Tava entrando De repente sumiu Não entrou mais E aparece vendido Mas Tá bom Espero que seja Só uma coincidência De resto É isso aí, rapaziada Esquece Que nem eu falei No outro vídeo que eu fiz Esquece Não perde o foco Com 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 W Torre Não perde o foco Com avião Não perde o foco Nosso negócio é futebol, mano Nosso negócio é dentro do campo Não é isso? É isso que nós estamos cobrando Ponto Ah, por causa das duas derrotas? Não Entendeu? Isso já vem falar Desde lá de trás E acabou É só isso Sem mais delongas Sem mais invenções Foi da hora Tamo junto Um abraço